aqui ele é ligado no cabinho sd acompanha esse cabo que é aproximadamente de um metro aí é só ligar só funciona ligado na tomadinha vou ligar qualquer tomada de celular tomada de computador tomada de de notebook então qualquer uma tomada de serviço pessoal de 1 a 2 3 vai funcionar corretamente então vocês podem ligar ele normalmente então vamos virar aqui pessoal olha que eu vou colocar aqui ó aqui pessoal ele vem uma ventoinha com 7 watts de potência tá bom essa ventoinha aqui ela tem 7 watts de potência onde vai jogar o ar no filtro tá e fazendo com que refrigere aí o seu ambiente tá bom então ele vem aqui também com reservatório aproximadamente aí pessoal nunca deixe ele transbordar tá bom então coloca nele aqui abaixo do nível um pouquinho para não transbordar caso de transbordar isso aqui pessoal desliga ele limpa ele deixa secar para não afirmar o seu equipamento tá bom então mas essa essa direito primeiro que eu tô dando para vocês tá bom então aqui pessoal olha prático fácil essa fita aqui pessoal não vem aqui é só para vocês verem o vento quando eu ligar ele para vocês verem como é que funciona pessoal olha aqui o filtro eu falei para vocês ó aqui é onde vai fazer com que ele refrigere tá bom fica igual um ar condicionado dos grandes aí ó tá então olha aí vem com um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez películas tá bom então isso aqui vai refrigerar é isso aqui que faz o seu ar refrigerar tá bom então vou colocar aqui é prático e fácil para retirar você pode retirar depois de de uso pessoal colocar ele em qualquer canto para você colocar para secar se você usar continuo aí tá bom lembrando pessoal que o uso dele aqui ó ele tem três velocidade olha aí como é que funciona ele dentro vou falar para vocês como é que ele vai então vou ligar ele aqui vou colocar água lembrando pessoal que ele tem três velocidades aqui também igualmente um ar condicionado para cima para baixo você que vai colocar da forma que você vai é bem querido então pessoal lembrando aqui que esse produto aqui pode se ligar na velocidade máxima aqui até seis horas pontinha depois de você tentar desligando ele numa velocidade média média aí no aproximadamente de oito horas e numa velocidade aí baixa que é na primeira velocidade você pode tá utilizando ele em tempo dez horas tá bom e no ventilador você pode tá o que só ventilador você pode tá utilizando ele com mais tempo tá bom então lembrando pessoal ele aqui é um praticamente um quatro em um ventilador purificador refrigerador então ele tá ligado aqui no nosso vizinho vou ligar aqui ó liguei pessoal ele vai funcionar aí ó que nem um um ventilador normal tá se você não colocar água você não colocar água aqui tá bom então vamos colocar água para ver como vai ser essa diferença então uma velocidade vou colocar mais outra velocidade e mais outra velocidade em primeiro lugar pessoal vou falar para vocês como é que essa modificação você vai ver pelas luzinhas tá bom que vai acender aqui tá bom então aqui é uma luz que acende mais fraquinha para você ver só a noite como tá bem claro aqui não vai dar para você ver ela tá ela vai mudando de cor mas não é uma luz forte é uma luz só para você é controlar aqui a noite então vamos desligar aqui ó a freqüência pessoal vai aqui uma duas três frequências as frequências vai descendo as cores vamos lá ó ó uma você viu aqui ligou duas mudou mais uma cor três mudou para debaixo tá bom então essas três velocidade aí que vai funcionar esse produto então vamos colocar água vamos lá vou colocar aproximadamente aí é um copo de água cabe bem mais mas vou colocar isso aqui lembrando também pessoal vocês podem estar colocando pedras de gelo tá bom aqueles tubos de gelo você também pode estar colocando aqui dentro que o ar vai sair mais refrigerado ainda tá bom então vamos ver como é que ele funciona eu não vou ter as pedras de gelo mas você também pode colocar pedra de gelo aqui provavelmente o seu ar vai sair mais refrigerado vai ficar mais bacana ainda tá bom vamos lá ó então é só colocar a água colocou essa água pessoal pronto fechou pronto fechou aqui pessoal você pode apertar já já começou a funcionar ó olha aí ó olha a velocidade agora vamos ver como é que funciona dentro vamos tirar aqui ó ver como é que tá funcionando vamos lá você tá vendo aí pessoal como é que funciona e olha lá você vê que joga a água para cá ó se eu colocar mais perto você você vê que ele joga a água água se vocês também não vou jogar mais perto tá vendo fica jogando água para cá essa água vai ser absorvida por o que pelo filtro então se o filtro observa isso aqui essa aqui essa manta aqui ela vai ficando refrigerada bem gelada então cada vez que você colocar uma água mais fria aqui como de gelo vai dar mais refrigeração por causa dessa dessa desse filtro aqui tá bom olha lá vamos aumentar a velocidade dele aqui ó olha como é que ele tá jogando a água tá bom olha lá não é um barulho absurdo isso aí tá no máximo para você ver gente gela mesmo negócio gela mesmo tá bom então é muito bom mesmo que joga longe então vamos colocar o filtro para vocês verem ó aí pessoal prático fácil olha lá pegou aqui ó fez isso ó essa fitinha pessoal coloquei só para vocês é ter uma tem uma tem uma noção como é que ele vai ó então pessoal prático você vai controlar você vê que aquela água já não venha o ventinho de água para não ficar molhado tudo é tudo absorvido pelo filtro aí aqui você vai controlando assim porque é o seu vento para baixo se quer o seu vento de frente se quer o seu vento para cima aqui quem vai mandar é você a forma que você vai querer é que o vento fica no seu ambiente tá bom então aqui ó pessoal só desligou então você pode usar ele só como ar você pode estar utilizando ele só como ventilador sem precisar de água ou usando como ventilador e refrigerador tá bom então lembrando de três velocidades então olha aí pessoal vocês vão receber ele assim na sua casa como ele é bonito vamos medir que tem muita gente confunde o tamanho desses produtos tá bom pessoal eu vou medir aqui para vocês saber o que tá comprando tá olha pessoal aproximado aí ó 15 centímetros e meio 16 centímetros 16 centímetros 16 centímetros por 15 centímetros por 17 centímetros então é o mini refrigerador e ventilador aí e umificador de ar tá bom você vai receber dessa forma pessoal prática e fácil de tirar a partir do momento que você usou aqui se essa se o filtro dele estiver muito molhado se quiser secar você pode estar tirando colocando em outro canto pessoal mas gela mesmo tá bom o negócio é muito bom tá bom é fácil e prática de colocar o ponto a nele certo três velocidade depois você é só você tirar ele desligar ele pessoal girar essa água no algum canto pronto e só guardar aí para usar novamente tá bom então esse aqui pessoal para escritório para a cabeceira da sua cama para sua cozinha para sua sala para sua loja para o seu escritório então tá aqui ó um mini ventilador refrigerador e condicionador de ar então esse aqui é muito bom nisso se não me engano se a gente pode comprar você vai sair da água novamente tá bom tá pessoal lembrando mais uma vez aí para vocês quem gostou dessa indicação dá seu joinha se inscreve no canal para receber mais atualizações e vídeos novos lembrando que abaixo desse vídeo pessoal tem um link desse anúncio abaixo desse anúncio tem um link da nossa loja onde você também vai encontrar uma variedade de produtos diferenciados tá bom então é isso aí espero que tenha gostado da dívida que gostou do seu joinha e até o próximo vídeo valeu